doom and dead nem só de músicas longas ou extensas suítes vive o rock progressivo é o que nos mostra o Emerson Lake and Palmer na música Jerusalém um forte tema que se desenrola em menos de 3 minutos Jerusalém está presente em uma das obras primas do rock progressivo um álbum Brain's Solid surgery de 1973 quarto disco do Emerson Lake and Palmer também conhecido pela sigla hélcer e uma das minhas bandas preferidas dentro do rock progressivo mas infelizmente não teremos a oportunidade de ver um retorno, uma vez que o tecladista Keith Emerson e o cantor e baixista Greg Lake já faleceram, restando o gênio da bateria Cal Palmer, que ainda trabalha com a banda Asia, entre outros projetos.